E o RN Acontece recebe hoje o escritor e gestor escolar, ele recebeu o título de melhor gestor escolar do país, professor Amaro França, boa tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Ana Ruth, boa tarde a todo telespectador do RN Acontece, é uma honra estar aqui nesse momento com vocês. Alegria nossa, professor, a gente começa falando sobre o livro que o senhor lançou em Natal, Gestão Humanizada, a que se propõe essa nova obra que o senhor lança? Pois é, esse é o nosso quarto trabalho, a Gestão Humanizada, Liderança e Resultados Organizacionais, tem um enfoque na mudança de paradigma da concepção de gestão. É um olhar específico sobre o colaborador, onde esse bem-cuidado, com certeza, agrega bastante resultados às organizações. No caso específico aqui, a temática tem um eixo voltado para a gestão educacional, mas aplicada a qualquer organização, qualquer instituição, qualquer empresa. Professor, qual é o desafio hoje de quem dirige, de quem está à frente de uma gestão escolar? O fator da liderança é um fator de desafio. Conciliar resultados organizacionais, acadêmicos, alinhados à gestão no sentido de valores, daquilo que é pertinente ao ser humano e esse ser humano como transformador da sociedade, esse é o grande desafio. E acredito que nós estamos num momento bastante complexo, a escola tem esse reflexo. Então, ter lideranças positivas, lideranças integrais, liderança com perspectiva que, além do resultado acadêmico, mas também um resultado humanizador de transformação social, é fator de relevância para qualquer gestão, não só educacional. E se a gente prospectar essa liderança junto aos alunos? E aí eu queria a experiência do senhor. Esse momento que o país vive hoje, de crise política, crise econômica, de conflitos postos na televisão, o senhor viu há pouco a gente exibir essa briga de deputados, isso fomenta lideranças ou amedronta os líderes? Na verdade, eu vou trazer um outro elemento que você foi caminhando, mas talvez não referendo, a crise ética. Aí eu trago a referência do Cortella nesse sentido. É por isso que é tão valor trabalhar essa perspectiva humanizadora na formação das lideranças. E o líder já é um fator de desafio. Quando se sente motivado ou se busca o fator da liderança, está diante de enormes desafios. Uma boa formação para agregar nesse sentido, bons pares e prospecção de futuro. Porque o que o líder atua agora já tem resultado no momento, mas também a médio e a longo prazo. Nesse sentido, eu acho que é uma conclamação de novos poderes de liderança, que a escola tem uma base fundamental, mas também a gente precisa de grandes referências, infelizmente, não tão boas no cenário político do país, mas nós encontramos sim algumas referências em modelos de liderança. Professor, o senhor dirige a escola Sacra Queda e Maria, um colégio muito tradicional, com mais de 100 anos, no Rio de Janeiro. E o senhor foi escolhido, agora em 2016, o gestor educacional do ano, em todo o país. A que o senhor acredita esse título? Eu fico muito honrado e divido esse título com todas as pessoas que fazem parte da minha existência, principalmente as pessoas que eu tive aqui em Natal, porque a formação do gestor e de um líder não é do dia para a noite, é um processo. É um processo formativo que dura uma vida toda. E esse título vem como consequência de ações que nós implementamos lá no Sacra Queda e Maria, no Sagrado Coração de Maria, repercutindo na cidade do Rio de Janeiro. Onde é que está o eixo? O eixo está na valorização do colaborador e, consequentemente, isso irradia para os alunos. Então, os resultados acontecem no nível acadêmico, acontecem no nível financeiro, acontecem no nível da visibilidade e da ação social, no caso da escola, em termos de cidade e de estado. O senhor lembrou bem, o senhor já atuou em Natal, mas hoje atua no Colégio do Rio de Janeiro, esse grande Colégio do Rio de Janeiro. Há uma diferença de ser gestor num colégio, seja de Natal, seja de Recife, para um grande colégio no estado do Rio de Janeiro, professor? Sem dúvida. Cada escola tem sua particularidade, a sua especificidade. A gestão é desafiadora numa escola pública ou numa escola particular, num ambiente rural urbano, num grande centro, como o Rio de Janeiro. O fator é como a gente desempenha bem a missão de ser gestor. Nesse sentido, traz uma nova concepção que está ligada à dimensão da liderança integral de fazer a diferença naquele lugar, mas, ao mesmo tempo, pensar globalmente. Então, o Rio tem seus desafios específicos. Para mim, que sou nordestino também, até fico pensando assim, de repente as pessoas encaravam como é que o nordestino dirigiu a escola em Copacabana. E aí, eu brinco dizendo que, nesse contexto de mundo globalizado, o talento não tem fronteira, porque o mundo hoje é, de fato, uma conexão só. Professor, e nessa conexão só, como é que se coloca não o gestor, não o líder, mas o professor? O professor é o espelho da liderança que ele tem na gestão. Essa conexão, essa interface, essa interface, ela é muito forte. O professor é o grande líder, é ele que faz o protagonismo na ação. Então, por isso, cultivar a relação na sala de aula, que é o espaço da docência, privilegiado, onde o professor deve ter a sua garantia de direito, a gente tem a discussão agora da escola sem partido. Meu louco isso, porque como você trabalhar com elementos da formação, da sociologia, da filosofia, sem um posicionamento crítico. Então, o docente é o grande fator de promoção da educação, que deve ser valorizado em todos os aspectos, inclusive no financeiro. E é lá que ele faz o seu espaço de liderança, alinhado com a gestão da escola. Professor Amaro França, escritor agora do mais recente, Gestão Humanizada. Foi uma alegria recebê-lo aqui. Muito obrigada. A honra é toda nossa. O livro se encontra disponível na editora Saraiva. E eu tive o privilégio também aqui de agradecer o Augusto Cury, que foi o prefaciador. É verdade. Obrigada, professor. Sucesso nesse novo livro. Muito obrigado. Antes de encerrar o RN Acontece, eu quero dar um recado a você. Um recado do Natal Cap. Excepcionalmente, nesse mês de agosto, não serão transmitidos os sorteios do Natal Cap aqui na Bande. Isso em função das Olimpíadas. Mas em setembro, terminando os Jogos Olímpicos, o Natal Cap volta à nossa programação normal e será transmitido no mesmo horário de sempre, às 9 horas do domingo. E se você quiser rever essa entrevista a pouco que eu fiz com o professor Amaro França, é só acessar www.politicoinfo.com, um site especializado na política do Rio Grande do Norte e do Brasil. O que não acontece? Está falando por aqui. Você acompanha agora os Donos da Bola. A gente volta amanhã, no mesmo horário, no normal, 1h10 da tarde, aqui na Tela da Bande.